Fala, rapaziada! Tudo certo com vocês? Nesse tempo de coronavírus, a gente está tirando pauta não sei de onde. Vocês já conhecem o Vitor Machado dos últimos vídeos. E a gente vai falar agora de uma possibilidade de mudança no Campeonato Brasileiro a partir de toda a paralisação, a partir de toda a país inteiro. A chance de ser um campeonato de tiro curto, um campeonato de pontos corridos como a final. Enfim, são as especulações que vêm acontecendo. E o indagamento que existe é esse tipo de formato pode ser bom para o Atlético? Fala, Lutão! Fala! É um período de muita incerteza, principalmente porque a CBF responde muito mais às federações estaduais do que ao interesse do Campeonato Brasileiro pelas últimas notícias que têm saído. O último repórter, acho que foi do presidente da Confederação da Paraíba, ou alguma coisa assim, que falou que a CBF não alongaria o brasileiro em detenimento de uma paralisação de estaduais. Então, vamos discutir as diferentes possibilidades que podem acontecer aqui. Não, porque se levar em consideração, o Campeonato de 38 rodadas, como é o Campeonato Brasileiro, ele dá um recado muito claro. Você tem que estar preparado para jogar no Campeonato de 38 rodadas, ainda mais quando você divide sua atenção em outras competições. Libertadores, Copa do Brasil, enfim, quem está na Sul-Americana. Ou seja, no futebol brasileiro existe um clube mais preparado do que qualquer um e a gente sabe que a gente está falando do Flamengo e isso é inegável. Acho que com um campeonato de 38 rodadas, o Flamengo levaria ampla vantagem. No campeonato de 19, ainda mais com possibilidade de final, eu acho que essa vantagem cai apesar de ser um favorito. O Atlético hoje é um time em construção, hoje o Atlético é um time que, diferente de outras equipes, por exemplo, o Grêmio, que ano passado o Atlético batia de frente, hoje o Atlético caiu um pouco. Mas, a gente sabe, em um campeonato de tiro curto, arrancadas podem acontecer. Então, vejo um cenário mais favorável, não só para o título, mas para uma classificação da Libertadores, num time em formação, num campeonato mais curto. Exatamente, né? Acho que todo mundo já ouviu aquele grande chavão de comentarista esportivo que campeonato de pontos corridos sempre ganha o melhor elenco. Justamente porque em 38 rodadas em 10 meses, muita coisa acontece. Jogador se machuca, jogador tem fase boa, fase ruim. E quando você está falando de um campeonato, vamos usar a possibilidade de um turno só, ele praticamente vira um mata-mata ali. Porque cada jogo é uma final. E você ter um time cascudo, um time que já tem uma vivência de jogar jogos difíceis, como o Atlético tem, é raro hoje no futebol brasileiro. E nesse tipo de jogo, não é necessariamente o melhor elenco que ganha. A gente pode ver os diversos casos de eliminações de times brasileiros, na Libertadores e na Sul-Americana desse ano, que mostra que quando tem muita coisa envolvida num jogo, se ele é eliminatório, não é necessariamente o talento que ganha, mas sim a vontade. Por exemplo, ninguém fala que o time do Corinthians é pior que o time do Guarani. Ou que o time do Goiás era pior do que o... Era só de alguma coisa, esqueci o nome. Só de América. Só de América. Mas esse tipo de coisa acontece nesse campeonato. Então o Atlético, junto com os três, quatro outros times, são times que eu vejo como mais cascudos para enfrentar esse tipo de situação. Sim, você falou de um Atlético acostumado a jogos grandes. Acho que 2018 e 2019 preparou muito o Atlético para ir em situações. E mesmo esse time que a gente vê como um time fragilizado, em comparação às últimas temporadas, já mostra-se sobressair em certas situações, como foi contra o Penharol. Você teve, beleza, uma derrota considerável contra o Flamengo e um jogo não tão bom contra o Colapolo. Mas pegar o Penharol nunca é fácil. Assim, a gente tem que levar em consideração essa dificuldade que o Atlético tem jogado fora de casa, apesar dos 11 jogos evictos do ano passado, não é algo costumeiro na história do Atlético. E nem tem a ver com o grama sintético, não é um clube que se dá melhor em casa, como é natural em qualquer clube de futebol. Então, acho que o Atlético tem essa capacidade de sobressair em jogos importantes, por muitos desses atletas, como você falou, estarem acostumados à grande noite. E acho que também você cria um cenário favorável para a Arena voltar a ser um caldeirão em jogos de campeonato brasileiro, como foi mega importante, por exemplo, em 2016, onde basicamente classificou o Atlético para aquela pré-Libertadores. Você vai ter um cenário dentro de casa que um jogo de 11ª rodada, sei lá, contra um Red Bull, pode ser um jogo mega importante, porque é isso, tirar três pontos do adversário e conquistar três pontos. Exatamente. Pensando nisso, se você pega os jogos depois que a gente foi campeão da Copa do Brasil ano passado, geralmente, eu tenho a teoria que em jogos de campeonato de pontos corridos, o time que cria mais chances tende a ganhar. Mas você via, por exemplo, jogos como Atlético Mineiro e com São Paulo, que o Atlético soube sofrer naquele velho Paulo Autorismo e conseguiu trazer o resultado. Isso demonstra que essa qualidade, não qualidade, essa característica de conseguir sentir pressão e acabar ganhando, é uma característica muito copeira, não necessariamente de pontos corridos. Então, eu vejo que, se o time conseguiu traduzir isso naquelas situações em pontos corridos, não vejo porque não seria capaz de traduzir isso num possível campeonato brasileiro encurtado e com Mariana com toda a força, como você bem mencionou. E algo também para ser levado em consideração, existe uma preocupação da atual fase na Atlética, enfim, não está desempenhando tão bem como já desempenhou, mas também os outros clubes, a gente vê o cenário de futebol brasileiro muito de início de temporada, ninguém despontou ainda, a gente fala de um Flamengo, a gente pode ressaltar as atuações do Inter, do poder, que eu acho que já mostra uma cara diferente, um Palmeiras, mas, enfim, Palmeiras que, por exemplo, sofreu para empatar o cara da Ferroviária, não lembro agora, achou o jogo muito difícil. Então, você vê um Corinthians sofrendo muito, você vê um Santos em evolução, mas, mesmo assim, ainda capegando, um Bragantino que muita gente apostava fazendo um papel completamente quadrivante no campeonato paulista, os times do Rio também, tirando o Flamengo nenhum, desempenhando um grande futebol, no Nordeste, acho que destaca o momento do Fortaleza, mas também o Ceará ali também bem equilibrado, mas nada muito elogiável. Então, acho que com essa paralisação, equilibra mais ainda, todo mundo está no mesmo barco. Exato, né? Se você for pensar, o Atlético, ele é, historicamente, um time que tem arrancadas e melhorias de performance vindo para o fim do campeonato. Ao contrário de times como o Atlético Mineiro ou o Esporte, que, da minha cabeça, são times que sempre arrancam muito bem e depois tem uma queda de produção acentuada, o Atlético é o contrário. Então, até pegando jogos do ano passado, eu acho que o jogo que a gente fez contra o Colo-Colo é exponencialmente melhor do que o jogo que a gente fez contra o Tolima em Tolima. Então, está certo que não está naquele patamar, mas é uma coisa. Nós estamos mal acostumados, então teve uma queda de qualidade do elenco, mas ainda é um elenco muito qualificado perante a sua concorrência. E são performances que, comparado ao histórico de performance que o Atlético vem tido nessa época do ano em últimos anos, é positivo, não é dos piores. Então, se isso continuar uma tendência de crescimento que nem teve em outros anos, tem tudo para esse time chegar redondo em fases importantes desse campeonato. Você falou da atuação contra o Tolima na Colômbia, o jogo contra o Péreo também foi melhor que a atuação contra o Tolima na Arena. Quando o Atlético basicamente achou um gol ali no chute do grupo. Mas é isso. Acho que o que aconteceu até agora fica um pouco para trás, porque, enfim, a paralisação atrapalha muito a questão de preparação física, questão de entrosamento. E vai ter uma segunda temporada do ano do futebol brasileiro. Vai voltar, a gente não sabe quando vai voltar, se vai voltar essa temporada. Enfim, é uma grande pôrgada absurda, assim. O Ministério da Saúde fala de voltar à vida normal em setembro, então não sei se vai dar tempo para uma disputa de campeonato brasileiro. Mas a gente entende, acho que é um consenso que esse tipo de atlética tem um potencial de crescimento muito grande do que desempenhou até agora. Exatamente. Tem esse potencial de crescimento e tem um espírito que favorece um bom resultado num número menor de jogos. Então, tem tudo para não ser algo ruim caso venha uma mudança de formato. Então é isso, então vamos ver o que vai acontecer no campeonato brasileiro. Aí, então... você vai ver o que vai acontecer depois da última dose do que vai acontecer e vai acontecer no campeonato brasileiro. você vai ter que ver no campeonato brasileiro. Obrigado.